QUIZ DA SEMANA Uou, vamos começar por ti, Joana, a fazer-me perguntar. Ok, então vamos lá. Estás preparada? Estou, sempre. Ah, não é esta. Esta pergunta era para a Inês, que enfim, não está entre nós. Ana, novo ano, novas máximas, e a pergunta que eu tenho para ti é qual foi a máxima da Inês Lopes Gonçalves na terça-feira, dia 2? Então, ano novo, chatices novas. Será? A minha máxima para esta terça-feira é Ano Novo, chatices novas. Yes! Nunca esperei. Um pontinho. Estava à espera. Sim, sim. E agora, esta é a mais recente. Esta semana estreámos um novo jingle do Extremamente Desagradável e pedimos aos ouvintes palpites sobre o autor da música, que é a Cláudia Pascoal, e o que é que tu digas três palpites errados que estivemos aqui. Então, Ana Moura, Ana Bacalhau e... ai, Sara Correia. Também disseram. Vamos ouvir. E a voz é da Ana Moura. O meu palpite vai para Sara Correia. É da Ana Bacalhau. Talvez seja a Marisa. A Gisela João. Espera aí, eu varri isto. Que campeã. Eu varri o primeiro quiz de 2024. Não, eu ainda não participei. Então vá. Joana, na quarta-feira celebrámos o teu aniversário. Disse, lembras-te, não é? Sim, sim. E o David Fonseca dedicou-te uma música. E nós queremos que completes a letra desta canção que o David veio cá cantar. Vamos lá. Na renascença, tu fazes a diferença, das sete às dez. Das sete. Das sete às dez. Das sete às dez. Não faço ideia do que eu disse. Mas gostei muito da música, meus amigos. Não queres pensar? Avanço para a resposta. Das sete às dez. Eu só me lembro. Estás velha Joana Marques. Estás tão velha Joana Marques, mas não me lembro o que foi antes. Então vá. Mentira. Tu nunca estás às sete. Reparem como recalca essa parte. A parte em que me criticavam duramente e eu apaguei tudo. E por isso é que continuo a chegar atrasada. Zero pontos para Joana Marques. A atriz Marta Gil foi ontem a nossa convidada e falámos da peça Saudade que vai estrear no dia 10 de janeiro no estúdio Time Out e que fala sobre imigração. A pergunta é para que cidade imigrou a família portuguesa que protagoniza a peça? E ela falou disto aqui. Mas esta pergunta é muito mais difícil que as tuas. Não vamos comentar isso. Vamos responder. Não era Bordeus. Não era Paris. Eu acho que era na Suíça. Deixa-me pensar. Espera aí. Pensa. É aqui que se vê. A minha cabeça está... Está mais velha? Está mais velha que a tua. Vá lá. É com que letra? Vá, diz lá. Vem para um conto de pontos. Com B. Letra B. Também não é bastilha. Não. Elástica. Ora, temos aqui o Rui Glória a tentar ajudar-me. Mas eu não vou aceitar. B, B, B. É tipo, é tipo, é tipo, verá aí, é a terra de verá, não, verá aí, é o sítio onde há muitos desse país cá em Portugal, só que sem o R. O quê? Posso falar? É a Basileia. Imigram para a Suíça, para a Basileia, é onde decorre este espetáculo no Teatro Basel. Muito bom, muito bom. Bom, temos perguntas para a Inês. Ah é, boa. Claro. Ela não veio a usar o dela, não é? Temos pena. Então vá, primeira pergunta. Podes fazer, Joana. Posso? Sim. Inês, esta semana, a quarta da manhã, foi Mariana Cabral, a Bumba na Fofinha, que é a minha amiga de infância, como sabes, Inês. E a Sacana veio para aqui denunciar os furtos que alegadamente cometemos. Diz três coisas que eu alegadamente furtei. Vá, Inês, diz. Ah, não te lembras, não é? Oh, perdeu, não respondeu. Oh, que pena. Bebidas alcoólicas, roubámos gomas, roubámos bolachas, nós chegámos a roubar, ela chegou a roubar, Santos Triângulos, Tabletes inteiras de chocolate, esta menina, tabletes nas mangas, tabletes nas mangas. Pronto, olha, zero ponto para a Inês. É, você vai ter recordado isto, mas que pena, olha, que pena, Inês, zero ponto. Que pena, segunda pergunta para a Inês. Ontem no Explicador falámos com o Sérgio Costa sobre a compra das ações do CTT pelo Estado, como se chama a empresa que gera as participações do Estado. Inês. É assim, de repente, não sei. Deixa-me pensar melhor, pera, pera. Ah, não sei mesmo. Que pena. Não sei porque estou muito mais burra que vocês. Que pena, perdeu. Em causa está o facto de a Par Pública, que é a empresa que gera as participações do Estado. Pronto, a Inês perdeu. Ah, já não fui a única a perder. Ficámos empatadas no último lugar. Dois pontos para a Inês. Ana Galvão, campeã. E agora é só manter a Inês em casa todas as sextas-feiras do ano e vamos limpar isto. Eu não sei, mas Ana, vai. Eu não sei. Você já não se sentiu. Obrigado.